Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius com a câmera mais bulgada que a boca da Melina aqui. Exatamente, olha aí, rapaz, é uma ótima referência aí, uma ótima analogia que o nosso querido Alanius fez, porque de fato, tá bem zoado, que nem a boca do Alanius, acho que tá até pior, né, porque o negócio tá louco. Tira a boca do Alanius, cara. Ah, é que a boca do Alanius, caralho, sacanagem, mano, zoei a boca do Alanius, mas vai ficar desse jeito na edição. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius, porque nós vamos fazer aqui, cara, um vídeo trazendo todos os poderes da nossa querida Melina, sim, ela está chegando aí no Mortal Kombat 11, mais precisamente no próximo dia 17 de novembro aí, iremos jogar com a personagem, e é claro que a gente iria aproveitar esse momento aqui e poder conversar um pouco sobre o que a personagem é capaz. Não só em termos de poderes, mas artes marciais, força bruta que ela pode ter também, por conta de alguns quesitos que a gente vai mencionar aqui também. Mas antes de continuar, você já sabe muito bem aí, né, cara? Tire essa máscara aí, dá aquela mordida no like, entendeu? Aquela mordida gostosa e poderosa da Melina aí. Se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem aí, vocês vão receber os nossos vídeos. E agora eu vi o Alanius mordendo o braço dele ali. Acesse o nosso site também, que é o meialua.net, a nossa plataforma roxa de lives ali, onde estamos fazendo essa gravação, inclusive, ao vivo, para a galera ver os bastidores rolando aqui. E também acesse o nosso grupo do Discord e o nosso grupo do Telegram, para vocês terem um contato mais direto conosco, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanius. Começando aí a falar dessa nossa querida Melina. Vamos começar falando sobre as artes marciais, como a gente tem feito nesses vídeos de poderes dos personagens, né? A gente sempre começa com esse assunto específico. E eu te passo a palavra para você começar puxando aí, você que é um especialista em artes marciais, o que a Melina tem de poderoso nesse quesito, mano? A gente vai começar comentando aqui. Primeiro, eu já vou tirar o elefante da sala, né? A primeira arte marcial que é citada ali, trilogia passada, né? Do Mortal Kombat, é o Ying Yeung, eu vou falar assim, eu sei que a pronúncia não é essa. Eu não consegui achar nada específico a respeito dessa arte marcial, não consegui nenhuma informação. Inclusive, na época de faculdade mesmo, eu tentei achar e não vi nada. Mas a outra, que é o Mian Chuan, essa daí a gente já conseguiu achar mais algumas informações a respeito. E um dos princípios da arte marcial é que o objetivo dela é mais defensivo do que ofensivo. A tradução do título significa punho de algodão. Ai, que fofinha. Eu acho que a Melina tem tudo menos um punho de algodão, com aquelas unhas daqui a tamanho. É, eu também acho. Mas tem um ponto que é bem interessante, né? Que o foco é você lutar com o corpo mais relaxado. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que a Melina, ela luta com o corpo mais relaxado, ela também pode fazer aquelas roladas, e aí ela vai dar rolada relaxada. Nossa Senhora, mano do céu! Mas o foco dessa arte marcial, na verdade, a forma de combate é bem parecida com o que a gente vê em Tai Chi, nas formas e nas posturas de combate e tal, no treino, na questão da movimentação, algo mais suave, mais lento. Só que ela é mais defensiva. Ela ficou famosa porque ela foi apresentada em 1936 no evento olímpico, só que atualmente o foco dela provavelmente seria algo só para alguma prática esportiva realmente e tal, não seria algo que seria eficiente para os dias de hoje. Mas, enfim, essa é a base do Mian Chuan. É uma arte marcial defensiva, tem como foco o trabalho de energia, talvez algo parecido com o Tai Chi. Exatamente, cara. Muito interessante essa parte aí. E antes da gente passar para a mágica que a Melina tem, que a gente conhece muito bem ele do teleporte, mas a gente vai comentar nesse vídeo aqui, é importante a gente mencionar, cara, com relação às capacidades da Melina, vamos dizer assim, porque não são só apenas os poderes que fazem da personagem tão poderosa. A biologia da Melina, vamos dizer assim, é uma coisa que dá a ela atributos muito mais robustos do que a gente conhece no humano normal. Por quê? A gente sabe muito bem que ela é uma junção de sangue Tarkatânio com sangue Edeniano. E essas duas raças, a gente tem uma ideia de quão poderosas elas podem ser, porque o sangue Edeniano dela, que é o da Kitana, vem da realeza, entendeu? E a Kitana a gente sabe que é uma personagem também bastante poderosa, que tem uma força bruta muito grande também. E os Tarkatânios nem se fala, porque a gente pode ver ali, por exemplo, um Baraca da Vida que é o líder dos Tarkatânios, né? Apesar dos Tarkatânios apanharem pra Deus e todo mundo no Mortal Kombat, nunca vi isso, que eles são usados como saco de pancada. A gente viu no trailer do Kombat Pack 2, inclusive, que é um Tarkatânio que tem aquele destino ali. A gente sabe que estes personagens, né? A gente sabe que essa raça, ela é muito poderosa dentro do jogo também, em termos de força bruta e animalidade também. Então, isso unido, sangue Edeniano e Tarkatânio na Milena, a torna uma personagem bem poderosa mesmo, muito mais do que os humanos da Terra podem ser, né, Alanis? É, um ponto que a gente tem que levar em consideração é que o sangue Edeniano permite à Milena longevidade, né? A gente sabe que a Kitana é velha para a Dedéu e tem cara de menininha. Então, esse é um ponto, né? Então, ela vai ser sempre jovem, ela vai sempre estar em uma condição combativa muito boa, ao mesmo tempo em que ela vai ter essa força, né, avantajada por conta da questão do Tarkatânio. Eu acho que o grande problema da galera da tribo do Bardaca é porque eles são muito brutos e pensam pouco, e é por isso que eles apanham a torta direito de todo mundo, porque a força bruta deles é muito grande. Mas como eles são burros, né, então é fácil de bater. Como eles são tapados, né, e é fácil eles apanhar, né? De boa, né? Exatamente. Bom, meus amigos, aí a gente parte para a parte aqui dos poderes da nossa querida Milena. O que ela é capaz de fazer dentro do jogo, principalmente, né? A gente já comentou um pouco por fora a questão de artes marciais, dessa parte da biologia que também influencia para ela ser poderosa e tudo. E com relação ao que ela pode fazer dentro do jogo, a gente tem a famosa roladinha, que o Alanis até comentou aí, que é, cara, um golpe que, assim, eu diria que é o terror de muita gente, principalmente no Mortal Kombat X, porque é uma habilidade que, ela se transformar numa bola, mostra a flexibilidade que essa garota tem, meu Deus do céu, entendeu? Inclusive, nesse roteirozinho que a gente pegou do Book of Souls aqui, fala que uma das coisas que a Milena tem mais, assim, de forte em seus atributos de luta é a velocidade, né? A gente sabe que ela é bastante veloz mesmo, assim, quando tá lutando, e é bastante maleável, flexível, né? Por conta da transformação dela em bolinha, e é um dos golpes aí que ela utiliza. E nós temos também o famoso teleporte da Milena, né, Alanis? Que é o golpe característico da personagem desde o Mortal Kombat 2 aí, que também dá a ela uma grande vantagem em luta, meu amigo. A questão da bolinha no chão, né? O golpinho do Blanca ali, por sinal, é feio também, deve ser uma coisa característica de personagem feio. A gente vê na HQ que ela consegue arrancar as pernas da Scarlet. Sim. Tamanha a força que ela gera na hora que ela tá rolando ali no chão. Então, é um golpe muito forte. Pegar um oponente desavisado vai causar muito dano. Também tem a questão do teletransporte, ela descendo e estourando ali a melancia, né, do oponente ali, com a voadora, né? Então, isso também indica, né, qual é a força que ela cai. Se a gente for levar em consideração algumas coisas muito simples, como gravidade, o peso dela, esse teletransporte, quanto mais alto ela sobe, levando em consideração o corpo dela e Tarkatana, ela pode suportar grandes alturas. Mais rápido e mais forte ela cai, ela acerta e o dano é maior e é proporcional conforme ela sobe. Então, se a gente levar em consideração que ela pode, às vezes, controlar aonde que ela vai aparecer, isso daí dá uma ideia quão forte pode ficar esses golpes dela, né? A gente tem a arma da Milena também, favorita, como eles mencionam aqui no Book of Souls, que são os sais, entendeu? E ela utiliza uma espécie de mágica dentro do jogo ali, onde ela transforma esse sais em uma espécie de projétil. Então, ela utiliza a magia em forma de sai para poder fazer esse projétil e enviá-lo na direção do oponente, que é uma coisa bacana também. E ela pode fazer isso tanto no chão, né, stand, que é em pé, no caso, quanto no ar também, Alanius. E até após a voadorinha dela, pelo que eu me lembro, poder emendar a combo como ela faz no Mortal Kombat X, né? É um terror esse negócio também. Exatamente. Ela pode atacar, se a gente for levar para uma situação de combate ali, ela pode utilizar o sai para arremessar em vários oponentes em uma situação de combate, né? Então, ela pode mirar um aqui, mirar no outro ali, ela pode arremessar os dois na mesma direção, ela pode arremessar nas pernas, ela pode usar para prender o cara do chão. É uma grande versatilidade que ela tem arremessando o sai e transformando ele em projétil. Isso torna a habilidade ainda mais letal, né? Inclusive, o sai é uma arma muito letal, né? É uma arma que permite ataques em alta velocidade, é uma arma muito boa para a defesa. Exatamente. E além disso, né, cara, com base nessa mágica que ela tem na existência dela, né? Quando ela foi criada e tudo, que ela pode gerar esses projéteis aí a partir do sai dela, a gente viu que no Mortal Kombat X eles deram uma incrementada nas habilidades da personagem. Porque em uma das variações que ela utiliza ali, ela pode utilizar o sai dela para poder dar um teletransporte ali durante a partida, mais ou menos ali no estilo o Minato Namikaze do Naruto. A Netherrealm deve ter assistido muito o Naruto aí e tal, falou que legal essa habilidade no Minato aí de tacar a Kunai ali, de se teleportar para onde ela está e tudo mais. Vamos trazer isso para a Milena? Vamos. Então a Milena tem um teleporte agora no jogo. Essa habilidade de se teletransportar aonde ela arremessa o sai faz ela ser um personagem tão letal quanto o Minato, se a gente for levar em consideração. Pois é. Porque ela vai arremessar, vai grudar no cara ali, ela vai aparecer lá e finaliza. Aí ela arremessa no outro, mais ou menos parecendo com o Scorpion lutando contra os ciborgues ali naquela ceninha que ele está com o Sub-Zero. A diferença é que ela precisa de uma referência, o Scorpion não. Então o teletransporte dela acaba sendo inferior ao do Scorpion. Isso dá a ela uma mobilidade muito acima dos outros personagens. E além do sai, a gente também tem que contar aí com a boca da Milena, mano. A gente acha que essa boca dela ali só está ali porque é horrorosa, para poder dar aquele charme que a personagem tem que muita gente gosta, mas não, cara. A boca dela também é uma arma muito letal que ela utiliza em combate. A gente sabe que tem uma variação dela no Mortal Kombat X que é basicamente baseado nessas mordidas dela que ela faz. Ela agarra o oponente, morde, morde, morde ali. Inclusive tem as finalizações, que a gente não pode falar os nomes aqui porque o YouTube não gosta, né? Que ela faz utilizando essa boca dela. E eu inclusive acho que vai ter variação no Mortal Kombat 11 aí onde ela vai usar muito essas mordidas. Porque se ela morder o Rain no trailer, meu amigo, com certeza você vai estar dentro do jogo também. Ah, sem dúvida. Se a gente for levar em consideração, né? a habilidade dela com o Sai com as mordidas que ela pode dar ali você tem um oponente extremamente agressivo, rápido e perigoso, né? A Melina, ela é sim uma força muito ameaçadora dentro do universo. Inclusive, com base em um screenshot que a gente viu do Mortal Kombat 11 ela também está ganhando a habilidade de fazer com que o Sai não se mova só em uma direção mas ela também deu a impressão ali de fazer o Sai aparecer embaixo do oponente, né? E levar ele pra cima igual as bolas de fogo lá do Shang Tsung. Exatamente. eles já deram um vislumbre pra gente de um dos poderes novos da Melina que eles vão trazer pro Mortal Kombat 11 inclusive deve ter muitos mais aí e até alguns que a gente conhece que eles devem adaptar. O que vai trazer uma perspectiva um pouco maior do range de habilidades da Melina que até agora a gente não viu muito do que ela é capaz a gente só consegue extrapolar em cima daquilo que a gente percebeu. E aí a gente tem as garras dela que ela pode usar pra combate também as mordidas, né? Então já aí entra com o próprio corpo e a própria ferocidade da personagem. Bom, Alanis, mas então é isso. Hoje a gente já cobriu tudo assim que a gente precisava com relação às habilidades da Melina, entendeu? Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam disso tudo aí se a gente esqueceu alguma coisa aqui também e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos dos amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo. Gostou? Seu dois molhado em popinho esquerda e direita de cada um de vocês até mais. Fumos!